Olá e sejam bem-vindos a mais um 12 à UNAS, o programa de prognósticos futebolísticos que anda ali entre um Éder e um Ronaldo. Falha menos que o primeiro e usa muito menos gloss que o segundo. E vamos então à histórica vitória da nossa seleção por 3-2 contra a poderosa Arménia. Esse colosso do futebol mundial, que no ranking da FIFA está ali entre as ilhas Faroé e o pé de atleta. É verdade que a expectativa era alta, mas acabou por ser um jogo normal. O nosso Ronaldo meteu 3, o Patrício Mão de Fada deixou entrar 1 e o Eliseu nem chegou a perceber que havia um jogo. Tudo normal, portanto. Mas também tivemos novidades. Portugal ganhou na Arménia pela primeira vez, o Éder felizmente não saiu do banco e o Nuno Matos da Antena 1 revelou um carinho especial pelo Rui Patrício. Livra para a Arménia, bola batida! Gol da Arménia, ou corre o Rui Patrício? Sinceramente é esse, Patrício! Passarinho! Mal posicionado! A Arménia marca por Pizelo! Estavam ainda a colocar-se, estava distraído, Patrício! Ainda assim, eu ganhei a minha aposta. Portugal ganhou o jogo e colocou-se numa posição muito favorável para continuar o seu caminho no Euro. Um pouco ao contrário do governo grego, portanto. E acabada a Liga Nacional, as minhas apostas vão agora para a Copa América. A autêntica de Genés grita uma e outra vez Rata, placa! Rata, rata, placa! Gosto! Mas eu estava a falar de outra copa. Já agora, vamos só ouvir a música. Não sei se deu para perceber, mas a letra é Rata, rata, flaca. Um grande bem-haja para a América Latina. Bem, e quem é que está na Copa América? Jogadores como o colombiano Jackson, que por enquanto ainda é jogador do Porto. O uruguaio Maxi, por enquanto ainda é jogador do Benfica. Ou o peruano Advícola, que por enquanto não é muito mais do que o nome de uma doença esquecida. Vou fazer um resumo rápido. Na primeira jornada, a Argentina empatou, a Colômbia perdeu e o Brasil ganhou à rasca. Ou seja, a Copa América tem surpresas maiores do que uma mulata carioca, que depois genua, percebemos que se chama Vanderlei e mede mais de 20 centímetros. E o que é que isto quer dizer? Grandes apostas e doenças venérias. Mas é mais grandes apostas. Bem, e é tudo por hoje. Não se esqueçam de subscrever o meu canal, partilhar os meus vídeos e comentar tudo aquilo que eu disse. Ah! Esqueci-me do suflé ao lume! Ah! Não! Tinha de ser. O suflé descaiu e ficou incomestível. É pá, isto dos suflés é lixado, pá. É lixado. Se não ficarmos de olho, quando dermos conta, está igual ao corpo da Sidney Crawford. Vocês sabiam que no jogo contra a Arménia, o nosso capitão fez o mesmo aviso aos seus companheiros que a Irina lhe fazia na intimidade? Muito rápido, está muito rápido! E assim se estraga uma relação. Até para a semana e boas apostas! Tchau!